Fala aí rapaziada, começando mais uma vez aqui os vídeos, agora a parceria tá de pé, a parceria com o Ed lá, o Clash with Ed, o link tá aí na descrição do vídeo, entra lá, curte o canal dele, se inscreve e olha aí, o primeiro ataque já é ele, um dos caras que eu vi aí, conheci ele lá atrás, um dos melhores baloeiros que tem aí no Clash of Clans pra mim, ele começa ali já mandando um lava round, depois segue ali com balões e depois libera ele nove dragões, o último dragão ele segurou ainda, não largou todo, sai do castelo de defesa um dragão, olha como é que o Ed vai colocando os feitiços dele calmamente ali, ele ainda aguardou um furo em um gelo, fica reparando, lançou um gelo agora quando os dragões chegaram ali próximo e aí o Gandalf dele lá, está bem ali perto, o grande dirigente, está chegando ali perto, agora ele vai acionar daqui a pouquinho a invencibilidade do Gandalf pra poder dar uma rentabilidade maior nos dragões ali finais, pra poder limpar essa área toda que leva até o centro da vida, você vê que ele começou pelo lado mais distante do centro da vida, ele não veio ali por cima descendo não, ele veio daqui da lateral e foi em direção aonde dava ali com as tropas dele, vamos ter mais vídeos dele aí ao seguir, a intenção nossa é que Andarinho e mais inscritos pro canal dele, o cara merece, que ele tá com quarenta e poucos mil inscritos fazendo, ele é do Indedark, vocês devem conhecer ele do Indedark, ele também é do Quantos Web, Então o Clash Free Fed fez aí uma parceria, eu chamei o Bruno Playhard também pra essa parceria, porque o Bruno pode ajudar muito mais o Ed do que eu, então o objetivo mesmo é ajudar e trazer aí um conteúdo igual no meu canal e no do Bruno, só que narrações completamente diferentes, esperando agradar todo tipo de público aí, o Bruno tem toda a carisma dele aí, a categoria pra poder chamar muito mais inscritos do que eu faço, eu vou direto pro vídeo, estratégia pura, e ele vai no jeito dele de narrar que conquistou o Brasil aí, o cara que tem mais inscritos hoje no Clash é ele, seguido aí de outros como o Gordinho também, que é um cara bem famoso no Clash, e eu vou fazendo os vídeos no meu estilo aqui, diferente do que foi seguido por eles, fazem live, fizeram tudo, eu nunca fiz nada disso. Então tá aí o ataque final, ele aciona ali o rei no finalzinho, seguido da calma de um campeão, ataque de 60%, já destruiu ali o centro da vila, a rainha ainda nem acionou ainda, a invisibilidade dela, e agora no final ele vai só atingindo mais dano aí, pra poder mostrar a potência do ataque dele. Então finaliza ele com 65%, 66%, um bom ataque, um ataque a sangue frio, quem gosta de dragão, gosta de ataque aéreo, tá aí uma sugestão de como atacar, ele levou ali um lavazinho que veio direto do castelo de ataque dele, seguido de balão, e depois lançou oito balões, nove dragões, e foi utilizando ali os feitiços de maneira sábia. Vamos agora ao ataque do Jodacast Baby, que é dele também, tá, é do Ed também, e ali como é que ele manda? Ele começa aí já dando precipitação, lançando o lava, o lava foi em direção lá àquela defesa de aérea lá embaixo, lançou o segundo lava por aqui, espalhando os balões, olha a categoria, o cara ataca muito de balão, galera. Vamos vendo aí como é que ele utiliza ali precipitação e fúria, né, já deu uma rentabilização ali, o lava parecia que tinha jogado nitro ali no rabo do foguete, né, acelerou pra caramba, já chegou lá em cima com os balões, olha isso, o cara começou daqui de baixo pela lateral, jogando precipitação fúria e gelo com sabedoria, com estilo e com paciência, já chegou lá no centro da vila com os balõezinhos, tem balão ainda ali pra ser destruído, foi destruído, os minions ali vão atacando, liberando fogo, liberando aquele cuspe que eles têm já em minion nível 7, né, o último nível já, então ali ó, a arma agora, a galinha joga ali em cima, ele lança agora o corredor pra acordar a caveirinha, despertar o castelo de defesa, sai tudo que tem ali dentro, vai chamar aqui embaixo agora essas armas de defesa aí ó, balão, caveirinha, vem todo mundo junto e ele guardou ali oito servos pra poder no final, utilizar os heróis dele, vai, esse aí vai naquela conta gota, hein, porque o negócio tá estranho, hein, Edson, sei não, seguindo o link aí também da descrição do vídeo, eu tô colocando ali a pedido dele, um link de um vídeo que vocês conhecem, aquele Galadon, aquele que tá apresentando com o Tiff Pet lá, o FlashCon, o cara tem um canal também famoso, então, Galadon tem uma vila, essa vila foi esquartejada, destruída, detonada pela galera do Quantos Web aí, então, dá uma olhada aí no vídeo, segue o link ali, se inscreve no canal do Ed, o objetivo mesmo é a parceria pra gente ter mais vídeo ainda dessa galera que ataca aí, galera top, galera top de guerra do In The Dark também tá junto no Quantos Web, então, era isso o objetivo aí da parceria, dá uma moral lá pro Ed, o Bruno também vai tá fazendo os vídeos dele aí, com comentários do estilo dele, então, vai ter pra todos os gostos, todos os estilos, ele aciona ali agora o poder de fúria do rei, o rei já tá de cara ali com os bárbaros aí ajudando, a rainha vem por último, a hora que ela vai acionar já vem a bomba, é impressionante, sempre acontece, mas consegue ali nove troféus, vamos agora com o Ed Danube, que é o Ed de novo, ele começa ali ó, terremoto, agora vem dois relâmpagos ali pra destruir aquela área ali da defesa de antiaérea, já destruiu a defesa antiaérea, você tem direto ali agora, morteiros né, na primeira etapa aqui dessa vila, e ele começa por esse lado aqui que ele decide, então, ele vai com oito balões, nove dragões, sai do castelo, um lava e um balão, ele começa a espalhar aqui embaixo, a filmagem que quem fez foi ele, não fui eu também, então, por isso que não tá tendo zoom, vocês devem tá querendo, fica, pô, cadê o zoom? Já dei essa dica pra ele, pra poder colocar mais dentro desse ataque, pra gente entender melhor a distribuição, mas aqui tá mais pra estratégia e composição do ataque, ó, ele abriu bem os balões, os dragões, os balões foram direcionados ali pra ir em direção ao meio, né, dessa vila, vamos ver como é que ele vai usar ali, sai do castelo aí as tropas de defesa, ele já joga um veneno ali, tem um gelo ainda pra poder utilizar, que ele não usa, vai segurando, o Eddie tem esse talento de segurar bastante os feitiços, vendo o melhor momento que as tropas vão, é, propor pra ele, né, o que ele deve fazer, como é que deve ser feito, ele tá de cara pra galinha agora, só um dragãozinho ali, será que esses dragões matam essa galinha safada? vamos ter que matar essa galinha, matar a galinha agora, então o ataque tá bem propício a uma estrela, né, eu acho que assim, qualquer um de nós ia parar pensando assim, 37% vai dar uma estrela só isso, cara, como é que esse cara vai fazer? Então, esse que é o lado legal dos leads, você tá vendo aí esse Fred d'Armese aí, um clã francês antigo pra caramba também, ele vai agora em direção ao centro da vila, vamos ver como é que ele vai poder chegar a esse processo de destruir, lançou duas arqueirinhas ali já, pra chegar pelo menos aos 39%, 40%, e vamos ver como é que ele vai fazer pra esse ataque, tá faltando um minuto aí, de ataque, né, o tempo total agora são 3 minutos e meio, pelo que eu tenho visto aí, ele vai tentar sair dos 37%, só tem 6 quebra-muros, um corredor que ele vai acionar agora, o rei e a rainha e um gelo, galera, isso tem que ser sangue frio, é o tipo do ataque que o Ed gosta, como também tem muitos do facção, do Brasil Team, do Elite Team Top, tem muitos outros clãs e tem muito jogador bom, então a ideia é que a gente coloque os vídeos deles, também daqui a pouco ele comece a ver os nossos vídeos, nossos atacantes que, pô, estão lá no topo também, e sabem atacar pra caramba, eu tô gravando muito ataque aí de lendário, lendários brasileiros, pra poder mostrar como é que estão os ataques do nível do Top, e vocês vão conhecendo como é que é a diferença de você, que tá no CV8, um CV7, um CV9, pra um cara que já tá nesse nível aí, o que que eles tem de diferente, é só os heróis mais fortes? vamos dar uma olhada, o cara saiu de 37 pra 48, 49 vai cair aí o centro da vida, 49, mais um tiro, 50% no último minuto, segundo final, na verdade, tá aí o Ed Nanube, arrebentando, mostrando pra vocês que dá pra atacar de aéreo, vamos agora com um ataque top também aéreo aí, do clã Quantos Web, vamos seguindo aí pra vocês poderem ver cada vez mais ataques aéreos, eu vou conseguir voltar com os ataques aéreos, foi o que eu mencionei no vídeo, que eu não conseguiria fazer ataque aéreo, porque eu não tava mais vendo nenhum aqui no Brasil, segue ele aí largando 3 lava rounds aí, o Razer T2, do Quantos Web, depois ele lava ali os servos nível 7, agora olha só o jeito que ele vai lançando os feitiços, lançando 2 furias ali, olha lá, tranquilo, ele vai gelar ali o dispersor aéreo, ele já gelou o dispersor, as balançinhas avançam bem ali, aqui do lado de cá, como tava no single, a Inferno não fez nenhum feitiço de gelo, ele gela de novo ali, já que os balões estavam em cima do dispersor, já detonou o dispersor, os balõezinhos agora vão pro meio da vila ali, vamos ver como é que ele faz ali agora, o balãozinho, a própria queda do balão, como vocês sabem, vai causando dano ali, detonou já o centro da vila, sem uso de heróis, 58% sem utilizar os heróis, ainda guardando os feitiços ali, que são pra ajudar e auxiliar, 60% só conserva os balões e feitiços, tá aí um ataque top aéreo, gostou? Se inscreve aí, esse é o início da parceria do canal Homério Barros com o Clash with Ed, vai na descrição, curte lá o canal do Ed, e é isso. Fala galera, Homério Barros com vocês, gostaram do vídeo? E aí, o que você achou? Aprendeu estratégia? Quer uma nova estratégia? Quer outro tipo de vídeo? Deixa seu comentário aí, te agradeço por ter olhado os vídeos, deixado seu curtir no canal, e deixado seu comentário, tá bom? Um grande abraço pra vocês aí, até que a pouco tem mais vídeo, mais sério, sempre trazendo o melhor do Clash pra você.